Oi minhas estilosas, tudo bem com vocês minhas gatinhas? Vamos aprender então a fazer uma maquiagem simples que deixa uma pele bem iluminada e linda? Então agora eu estou utilizando a base que eu amo da Vult, é uma base fluida e a cor é a cor número 2 Eu estou utilizando o corretivo que eu gosto muito também da Tracta com efeito mate Esse é o tom branquíssimo, que para mim tem que ser assim, tem que ser nessa cor branca, senão não adianta para mim Você vai espalhar bem, você viu que eu passei em volta ali embaixo das olheiras, em cima aqui dos olhos E também aqui no ossinho aqui do nariz, tá bom? Para dar já um efeito de iluminado já com corretivo Agora eu estou utilizando um pó que eu gosto muito, pó compacto, é o translúcio da VON, a Lush Por cima de tudo eu vou estar utilizando também da SP Colors HD, é um pó translúcio Na realidade ele é bem branquinho, tá? Que eu gosto também para dar aquele tchan, aquela finalizada assim na pele Agora a gente vai para a parte do sombreado, né? Dos contornos Eu estou utilizando então uma paleta de sombra do Luizense, que eu gosto bastante também E eu utilizo para fazer então os contornos no rosto Você viu que eu estou fazendo ali para afinar em volta do nariz, faz o gatinho ali E aqui no ossinho aqui, ó, da bochecha também, da bochecha, né? Agora eu vou estar utilizando o estojo iluminador da Luizense também, o Strombie Eu acho maravilhoso, tem umas cores lindas, gente Então vou estar iluminando aqui as áreas que nós desejamos, que vão aparecer mais Qual que é? Aqui a bochecha, o ossinho, em cima do nariz E também, gente, aqui no arco do cupido, que é aqui na boca, tá? Isso é um truquezinho que fica lindo também Você vai espalhar bem ali Agora eu estou corrigindo a sobrancelha Eu utilizo um pincelzinho com cedas macias, pentear E faço também ali a mesma sombra, a paleta de cor da Luizense Que eu utilizei para fazer os contornos Agora eu estou utilizando um restinho de lápis que eu tinha da NYX Que é com a cor branca Esse é outro truque que eu gosto de utilizar Eu passo ali embaixo da sobrancelha, no cantinho ali do olho E vou espalhando bem E por último, daí eu passo novamente o pó iluminador da Luizense Isso deixa um efeito lindo, gente Ele ilumina bem ali Fica muito bonito o resultado final Agora vamos utilizar aquela paleta Lembra que eu tinha mostrado para vocês lá nos stories do Instagram? Pois é, gente, quem não me segue, segue lá Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Então, eu vou estar utilizando a cor ali, ó Essa ali é a Sweet da paleta Seat Girls Tropical Paradise Eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo para vocês, tá? E para fazer ali o contorno ali em volta dos olhos, o sombreado Eu estou utilizando a paleta que eu amo também, de paixão Que é a Too Faced É a Chocolate E ali a cor que eu costumo utilizar bastante É a Pre-Line É Pecan Pre-Line Eu vou deixar o nome direitinho aqui embaixo para vocês Porque eu não sei se eu estou falando correto, tá, gente? Me perdoem se eu estiver falando errado e me corrijam Então, agora eu utilizei ali os cílios postiços da Kiss New York Que eu amo muito E o blush da Zanfix também, gente Ele é maravilhoso Esse pó iluminador eu ganhei do meu marido, é da L'Occitane É muito lindo, gente Deixa um efeito maravilhoso na pele Agora para os lábios eu estou utilizando Gente, eu amo esse batomzinho da Dylos É o laço de fita, ele é maravilhoso Maravilhoso E para dar aquele brilho, né, gente? Eu estou utilizando daí o brilho labial da Avon E daí, o que vocês acharam, gente? Gostaram da make? Deixem nos comentários aqui para mim Não se esqueçam de me seguir e deixar um joinha Beijo